Você está me dizendo o que você disse para o meu filho? Até logo, até mais ver, boa viagem, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bateu no sol, não bate, não volte mais aqui, está lá, vi, está bem, sai logo daqui para o meu bebê?